E aí galerinha, um bom finalzinho de tarde e uma boa noite quase pra geral aí né? Finalzinho de tarde e começo de noite, beleza? Pra o parceiro que essa semana numa live pediu pra mim filmar aqui o pintinho que eu tava com ele na mão na época que era pinto comentando que possivelmente poderia ser um pena de galinha, pois nasceu com uma pena bem parecida e diferenciada aqui da minha linhagem, da minha genética, beleza? Pois ele se tornou um belíssimo frango, já tá anilhado, tá com a muda aí praticamente enxuta e esse aqui é o pintinho meu amigo, que eu tinha predominado de futuramente, quem sabe poderia ser aí um pena de galinha e vocês agora que julguem, ele não é, não chega a ser uma pena de galinha devido as penas não serem redondas né? Mas aí pra eu não ficar é, não é, é, não é, o nome dele vai passar a ser o pena de galinha daqui pra frente, beleza? O nome, pois pouco me importa se é ou não, mas note que realmente ele tem uma pena diferenciada aí bem próximo do que poderia ser possivelmente uma pena de galinha, beleza? Então como era um animal novo, não tinha formado ainda, pensava eu que poderia ser uma pena de galinha ele é na cor, mas não é na, na, na origem de uma pena de galinha original, pois o pena de galinha original, ele tem realmente as penas bem formadas como se fosse uma galinha né, bem redondinha, não é o caso desse animal aqui ó, beleza? Mas note que é um animal que tem uma pena diferenciada entre os demais animais que eu tenho aqui na minha casa, beleza? Um animal que ficou num porto muito bom, vai ser um animal grande, beleza? O parceiro pediu pra ver e tá aí o, o animal sendo filmado aí, num período não muito, vamos dizer assim, favorável né? pra que você visse aí direitinho, ficaria melhor no passeador, mas eu tô realmente sem espaço, tanto quanto ele tá aqui num no ambiente, é quase daquelas coxilhas novas que eu costumo botar aí um casal de animal e como eu gostaria de preservar ele pra que não acontecesse nenhum acidente, aí eu tirei ele agora do passeador pois ele tá muito arisco, note que ele tá cansado, colocando ele aqui num lugar um pouco menor né, pra poder filmar pra ficar melhor aí a filmagem, beleza? Aí desde já uma boa tarde pra geral quem gostou deixa aí seu like, quem não for inscrito aproveita e já se inscreve e é isso aí, sempre renovando aí, postando novidade pra vocês e o melhor confeccionado aqui em casa né, nada adquirido aí de outras coxilhas, beleza? Boa tarde pra geral, vou ficando por aqui